Música Já estamos de volta Indo para a sua 16ª edição O projeto Quebrando o Silêncio desse ano Tem uma temática diferente para falar sobre o assunto Eu converso com uma das organizadoras, Mary Ribeiro Muito obrigado pela sua presença Não, é de que, querido O tema desse ano é sobre o suicídio Cada ano a Igreja Adventista Que lidera o Quebrando o Silêncio Usa uma temática diferente E esse ano é sobre o suicídio Bom, e o suicídio é de muita preocupação no mundo, né? É, de muita preocupação no mundo Porque 800 mil pessoas tiram sua própria vida todos os anos Então é um dado alarmante Por isso que a nossa preocupação na Igreja Adventista É cuidar do próximo É fazer algo para que eles possam ficar alertas E não chegar a esses dados alarmantes que temos hoje Em relação ao suicídio É verdade Bom, para Montes Claros Então teremos uma programação amanhã Qual vai ser a programação, Mary? Nós temos uma programação amanhã muito especial Que nós estaremos liderando ali na praça Praça do Automóvel Clube Praça do Automóvel Clube, exatamente Teremos uma grande concentração Teremos médicos Aferindo pressões Nós temos também psicólogos Pra ouvir as pessoas Porque esse é um dado muito alarmante Nós queremos fazer algo Que possa ajudar a população Mary, toda a comunidade pode participar? Sim, toda a comunidade São todos muito bem-vindos a participar neste grande projeto Tá certo Não precisa ser só da Igreja Adventista Só para a gente poder entender Às nove Qual a programação? Às nove horas da manhã Nós vamos sair da Praça Automóvel Clube E nós iremos Seguindo a passeata até o Dr. Carlos E às nove e meia Teremos uma grande concentração Onde teremos palestras As pessoas vão estar Aferindo pressões Psicólogos Advogados Então vai ser muito bom Tá certo E voltamos ao apoio A presença de todos vocês São muito bem-vindos Certo Muito obrigado pelas informações Na Irlanda Cleiton Barbosa Para o Vim TV Notícias E vamos saber agora Como ficam as temperaturas Para este sábado Em Montes Claros E na região Em Montes Claros O dia fica com céu claro Com predomínio de sol Ao longo do dia A mínima prevista para a cidade É de 16 graus Com máxima de 30 Na cidade de Salinas Mínima de 16 Com máxima de 31 graus Em Januária Mínima de 19 Máxima de 31 Já na cidade de Montalvânia Não há previsão de chuva A mínima é de 19 Com máxima de 32 graus Agora o esporte O técnico Tiago Larguin Comandou os trabalhos técnicos E táticos Na tarde desta quinta-feira Na cidade do Galo No penúltimo treino Antes do jogo Contra o Corinthians O Atlético se reapresentou Na cidade do Galo Nesta quarta-feira Cerca de 30 crianças Da escola estadual Cabana do Pai Tomás Puderam acompanhar o treinamento Elas tiraram fotos Com os jogadores Com o Galo doido Um dia inesquecível Muito legal Essa oportunidade Que o Clube Atlético Mineiro Está dando Porque as crianças Se espelham muito Nesses jogadores E gostam muito São apaixonados Muitos aqui Falaram que nem dormiram E é muito legal Essa parceria Essa oportunidade Que o Clube Atlético Mineiro Está dando Para essas crianças E para a gente também E para mim também Na atividade Que visa o duelo Contra o Corinthians No próximo sábado Em São Paulo Tiago Largue Comandou um coletivo Leonardo Silva Que cumpriu suspensão Na última rodada Esteve na zaga Ao lado de Maidana No meio campo A Dilson Treinou no time titular Com José Welleson Luan Apareceu pelo lado direito O atacante Edinho Que machucou Na sua estreia Pelo clube Contra o Grêmio Em Porto Alegre Foi liberado Pelo departamento médico E está à disposição O time treina Na quinta E na sexta Quando segue Para a capital paulista A gente sabe Que é sempre complicado Jogar lá dentro Não sabe muito bem Com qual equipe Eles vão vir Porque depende muito Do jogo da Libertadores Mas a gente tem que Continuar fazendo Nossa preparação Sabe que vai ser Um jogo complicado Ano passado Também nós fomos jogar lá E não tínhamos feito gols Ainda dentro Da Arena Corinthians E acabamos empatando Um jogo 2x2 Vai ser um jogo complicado Difícil Mas eu acredito Que a gente tem condições De ir lá e vencer o jogo Encaramos da mesma forma Como encaramos A partida contra o Vasco Contra a Vitória E as outras Que vencemos também Independente do resultado Encaramos sempre Com seriedade Com a mesma responsabilidade E com o objetivo único Que é a vitória Só lembrando Que o jogo está marcado Para as 9 horas Deste sábado Na Arena do Corinthians Já o Cruzeiro Está numa boa fase De classificação Na Copa Libertadores Nesta quinta-feira O meio-campo O Robinho falou Sobre o importantíssimo Resultado E sobre a expectativa Para mais uma rodada Do Brasileirão A gente precisa vencer Realmente Voltar a vencer em casa De novo Continuar vencendo E o Inter está na frente A gente tem que tentar Buscar os pontos Dos times que estão na frente É importante A gente tirar cada vez mais Quem sabe no final A gente possa estar chegando Ali brigando também A gente não sabe O Inter está descansado Realmente O Mano tenho certeza Que vai colocar Quem tiver melhor Como ele vem fazendo No Brasileiro E na Libertadores E na Copa do Brasil Quem entrar Vai ter que dar o máximo Para a gente conseguir Essa vitória Eu acho que São pontos Desses clubes grandes Que a gente precisa tirar agora Robinho O que o elenco do Cruzeiro Vem fazendo Estando aí Nas três principais competições Muita gente ficando pelo caminho Isso valoriza ainda mais O que não é fácil Conseguir E o Cruzeiro Está firme e forte Na Copa do Brasil Libertadores E tem ainda o Brasileiro Essa é graças a Deus É o que eu falei para vocês Quando eu vim aqui Nas minhas primeiras coletivas No começo do ano Que a gente estava montando Um elenco forte Para brigar E isso está acontecendo A gente foi campeão estadual Eu acho mais do que obrigação A gente venceu o estadual O melhor time tem que vencer E a gente está firme Nas outras competições E o elenco forte Foi montado para isso Esperamos que a gente possa Chegar no final do ano Com mais títulos O América encara o Bahia O América treinou Na manhã desta quinta-feira No CT Lana Drummond A partida que será válida Pela 22ª rodada Do Campeonato Brasileiro Da Série A Será disputada Neste sábado Às 4 horas da tarde No Barradão Em Salvador A equipe americana Está na 9ª colocação Com 26 pontos conquistados O Vitória Próximo adversário do clube Ocupa a 14ª posição Com 22 pontos E neste sábado Olha só Tem rodada do Mineiro O time do Montes Claros Joga dentro de casa Contra o Araxá A partida Está marcada Para as 3h30 da tarde No Cacimeiro de Abreu E é um confronto Decisivo Para a classificação Dos Montes Clarense No próximo bloco A gente fala de dicas Para você aproveitar O seu final de semana Música 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 Legenda Adriana Zanotto